Fala rapaziada, hoje nós vamos falar qual que é a diferença entre BOSS e CHOC, vou dar vários exemplos aqui para vocês como a gente pode estar entendendo esse conceito de Smart Money, vamos lá. Bom, o que significa BOSS? BOSS significa quebra de estrutura, então quando eu estou em um flow de alta, ou seja, o preço ele trabalhando e renovando máximas, ou seja, em topos e fundos ascendentes, o preço ele vai dando, quebrando estrutura, quebrando o último topo, então BOSS significa quebra de estrutura, já que eu estou em um ciclo de alta e o preço ele vai fazendo high, low, ou seja, high, high, topo mais alto do que anterior e fundo mais alto do que anterior, um high, low, ou seja, aqui eu tenho BOSS, porque eu estou em um flow de alta, então quando o preço ele renova uma máxima, ou seja, ele quebra uma estrutura, aqui eu tenho um BOSS, um break of structure, uma quebra de estrutura, ou seja, na análise técnica seria o pivuzão de alta, ou seja, o preço ele rompeu uma máxima, tende a entrar força, tende a dar continuidade do movimento, já que a força predominante é o que prevalece, os rios correm para o mar, a tendência ela é sua amiga, então opere a favor da tendência do movimento, porque a tendência ela é sua amiga, tá bom? E qual que seria, e de igual forma, quando eu estou em um flow de baixa, opa, esqueci da exemplo por parte da venda, ou seja, quando eu estou em um flow de baixa, a tendência de baixa, o preço vai renovando mínimas, ele vai fazendo, quebrando estrutura, já que o flow aqui é de baixa, então o preço ele vai quebrando fundos anteriores, aqui a gente tem um BOSS, isso seria por parte da venda, já que a tendência aqui ela é de baixa, e o preço ele está fazendo topos menores do que os anteriores, belezinha? E qual que é a diferença de um chalk, Filipão? O que seria um chalk? Bom, vamos lá, chalk, vem change of character, ou seja, mudança de caráter, tá bom? Vamos parar esse exemplo aqui, eu estava trabalhando aqui num flow de alta, o preço ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, high, 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 high low, ou seja, topos cada vez mais altos do que os anteriores e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. O chalk acontece quando eu tenho a perda do último fundo prévio, ou seja, aqui eu tenho uma mudança de caráter, então o preço perdendo esse fundo aqui, antigamente o flow ele era de alta, então ficamos atentos para uma possível reinversão de tendência, já que o preço ele perdeu o último fundo prévio, ou seja, aqui podemos ter uma pressão forte de venda, talvez uma correção de todo esse movimento, de toda essa pernada aqui, então o preço ele perdeu esse último fundo, então aqui eu tenho um chalk, antigamente o mercado ele era bullish, então ele tende a virar um mercado bearish, ou seja, entrar uma força predominante de venda, ok? Então o preço ele perdeu esse último fundo aqui, tá? Então o sentimento ele mudou, antigamente era compradora, então o preço ele pode vir em uma região de oferta e continuar o seu flow quebrando fundos aqui, belezinha? É isso a diferença entre boss e chalk, tá? Isso é de uma maneira bem simples, de boa forma, né? Quando você está em uma tendência de baixa, o preço ele está aqui trabalhando em uma tendência de baixa, deixa eu dar um exemplo aqui, vamos lá, agora por parte da compra, o flow aqui era a área de baixa e o chalk ele acontece quando eu tenho a ruptura do último topo, tá? No último topo prévio, já que eu estava em um flow de baixa, né? Topos e fundos descendentes, agora eu tenho uma mudança de caráter, porque o preço ele acabou rompendo esse último topo, então agora o sentimento do mercado ele é de alta, então aqui eu tenho um chalk, ou seja, um change of caret, né? Ou seja, uma mudança de caráter nessa região aqui. Então aqui nós damos mais preferência para comprar, porque o flow agora ele é de alta, então o preço ele pode vir, testar uma região de demanda aqui e continuar o seu fluxo, o seu sentimento, o seu flow aqui de alta, né? Renovando máximas e fundos mais altos do que os anteriores, belezinha? Tamo junto, espero que você tenha entendido, entra no canal do Telegram, se inscreva, curta, compartilha, é nóis e bora pra cima! TARGET ON MY BACK, LONE SURVIVORS